Revelação da carta do dia pra você O que é que a carta do dia quer te dizer hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like Opção 1, amanhã-san Opção 2, amanhã-oxô, faça a sua escolha Pra você que escolheu amanhã-san, a revelação da carta do dia pra você é Liberte-se, é a hora de você retomar o controle da sua vida Seja lá o que você está passando, se liberte dessa energia Pense em você primeiro que tudo vai dar certo Seja positivo ou positiva Não fique numa situação que não te faz bem Opção 2, recado da amanhã-oxô, carta do dia A amanhã-oxô fala, dê uma chance pro seu relacionamento, trabalhe na sua parceria Quer aquela pessoa? Dá a chance que vai valer a pena Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp, 2198-655-6776 A amanhã-oxô fala, dê uma chance pro seu relacionamento, trabalhe na sua parceria A amanhã-oxô fala, dê uma chance pro seu relacionamento, trabalhe na sua parceria A Amanhã-oxô fala, dê uma chance pro seu relacionamento, trabalhe na sua Obrigado.